Estou aqui para mostrar para vocês que estão em cidades menores que a Odonto Company tem um modelo de negócio para você. Nós estamos lançando aqui no mercado um modelo de franquia para cidades de até 30 mil habitantes, que são modelos de alta rentabilidade, baixo custo de implantação e você passa a ter um modelo totalmente empresarial, focado em franchise e odontológico. Se você quer saber maiores informações de como funciona uma Odonto Company para a sua cidade, que é uma cidade de baixo e pequeno porte, com certeza a Odonto Company se enquadra no seu perfil. Nós temos hoje um modelo muito atrativo que pode te surpreender. Entre em contato com a gente e conheça como funciona.